Boa tarde! Quase que faquinhas e boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Quem é que está com calor aí? Eu! Está muito quente! Eu vou fazer uma tarde... Nós vamos fazer uma tarde bem bacana para vocês aqui. Vai ter histórias, vai ter música. Quem é que gosta de histórias? Eu! Então nós vamos chamar aqui para contar a primeira história a tia Sônia, tá bom? Vamos lá, Sônia! E vou contar uma história para vocês de carnaval. Porque nós estamos no carnaval, estamos? Quem é que gosta de carnaval aqui? Quem? A história que eu vou contar para vocês. O bicho faz carnaval? Oi! Os bichos! Ia ter um concurso de melhor fantasia de carnaval na floresta. Eu quero! E os bichos tinham que se vestir e também cada um com uma fantasia. Os bichos fazem igual a gente, fantasia, tudo com fantasia. O macaco ia por fantasia. O macaco ia por fantasia. O elefante ia por fantasia. O cachorro, a manhã, a baleia, a gilhá, a gilhá, a gilhá, a gilhá, a fantasia também. Todos iam por fantasia. E aquela fantasia mais bonita ia ganhar um concurso. Só que aí, a dona Tata, a luga, a dona Tata, ela estava chorando. Ela não tinha fantasia nenhuma que desse papel nela. Por causa dessa coisa que ela tem aqui, essa bola. E ela falou assim, que fantasia que eu vou pôr? Olha essa bola feia aqui. Ela falou, não dá jeito. Não tenho fantasia pra pôr em mim. Eu não tenho. Eu acho que eu não vou na festa. Aí ela encontrou com a borboleta a maricota. Você está chorando, Tata, luga? Ah, porque eu não tenho nenhuma fantasia pra eu colocar. Pra ir no concurso das fantasias de noite, no carnaval, eu não tenho nenhuma. E a borboleta falou, eu sou muito feia. Aí o joelho falou assim, pode ficar tranquila. Que eu vou falar com o meu amigo sol. O meu amigo sol vai resolver isso. E nós vamos arrumar, dar uma fantasia linda pra você ir pra festa. E aguarde. E aí, ela ficou esperando, né? Esperando. Esperando. E falou assim pra ela, mandou ela falar assim. Mandou a borboleta falar assim pra ela. A única não, a única dela, né? Falar assim pra ela, olha. Você pode ficar doente. Pode ficar tranquila. Que você vai ter a fantasia mais linda que existe. Cheia de raios do sol. Você vai chegar na festa assim, olha. Toda colorida. Toda cheia de raios do sol. E que ninguém vai saber quem foi que fez essa fantasia pra você. E você vai ser a coisa mais linda. E você vai ganhar o concurso de fantasia. Desse jeito, assim, toda com cor do sol. Toda brilhosa. Escolheram ela pra melhor fantasia. Fantasia mais bonita do carnaval. E a tartaruga. A borboleta perdeu na tartaruga. A tartaruga ficou toda feliz. E a borboleta veio embora pra casa toda triste. Toda chorando, toda triste. Mas isso foi bom pra ela aprender a não ficar rindo dos amiguinhos. Avacalhando dos amiguinhos. Eu escolhi essa historinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Sim. Gostaram? Então tá bom. Hoje eu preciso mais foda bem legal pra vocês. Então vamos nos refrescar com a história que tá muito calor, né? No fundo da mata eu ouvi essa história. E agora eu passo a te contar. Era uma vez um patinho. Ele era bonito, elegante. Um patinho, um patinho, um patinho. E amarelinho. Esse patinho, gente, ele gostava muito de dançar. Ele gostava de pular. Ele gostava também de correr. Ele gostava de jogar bola. Mas tinha uma coisa que ele não gostava. Vocês acham que ele não gostava? O que será que o patinho não gostava de tomar banho? Ele não gostava de tomar banho. O patinho não gostava de tomar banho? Ah, mas um dia a sua mamãe, Pata, teve uma ideia. E ela inventou uma música. Ela encheu a banheira de água, cheia de espuma. Enchou na banheira e ela começou a cantar. E ela não gostava de tomar banho. Patinho, vamos esfregar Ele se divertiu com a mamãe na banheira E no dia seguinte que ele foi para a escola Todos os amigos quisem brincar com ele Abraçaram ele E falaram como que ele estava cheiroso O Patinho não viu a hora de voltar para casa E dar um mergulho na banheira com a mamãe Fata Desse dia em diante O Patinho começou a tomar banho Todos os dias E vamos terminar a história contando a música da mamãe Fata Agua Patinho, Agua Patinho Agua Patinho, Agua Patinho Vamos esfregar E a história de todos, uma porta e saem por outro E agora Iracema vai contar a outra E uma floresta encantada E lá na floresta, quem morava lá era o vovô e a vovó Eles viviam lá naquela palestra, aos pés de uma montanha Onde as águas eram cristalinas E os pássaros cantavam e soavam E assim eles viviam felizes E o que o vovô e a vovó comiam? Semente de carvalho Semente de carvalho é uma árvore muito grande E eles comiam sementes E um dia a vovó disse para o vovô Meu velhinho, mas acabou da semente A gente não tem comida, velhinho Ah, está bem com a vovózinha Eu vou lá para a semente de carvalho e vou comer Aí ele me colheu um saco de semente de carvalho E deu um troço para a vovózinha Mas a vovózinha distraída Não é que ela deixou cair uma sementinha lá De um telhado lá embaixo De um buraco lá E foi nascer uma árvorezinha grande A vovózinha todo dia arregava aquela sementinha primária Tão grande, tão grande Que a árvore subiu, subiu, subiu E deu certo Aí o vovózinho olhou para aquela árvore grande, grande E falou, vovó, acabou a semente Eu vou subir nessa árvore, vou colher um carvalho E ele subiu, subiu E chegou lá no topo da árvore O que ele encontrou? Muitas sementes Um moinho de ouro E um galinho de ouro Aqui, todo mundo Um moinho é nosso e foi roubado Aqui estou Aqui, aqui, aqui Todo mundo Quiri, 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 quiri Vamos Quiri, 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 quiri Aí, o fazendeiro olhou Legou o galinho de novo Jogou no fogo Para queimar o galinho Agora, cara, será que matou o galinho? Eu acho que não Aí, o fazendeiro de novo Em cima da mesa Como é que ele fez mesmo? Quiri, quiri, quiri Todo mundo Quiri, quiri, quiri Quiri, quiri Ele, novamente Aí, ele chegou lá Aqui estou Com o galinho Que foi roubado Todo mundo Vamos lá E assim terminou A história do galinho E o galinho A história do galinho Para queimar o galinho Para queimar o galinho Quiri, quiri, quiri Olha a música Que foi roubada Toda mundo Tá dançando Tá dançando Um aplauso Olha lá A CIDADE NO BRASIL